Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O Boletim Médico com as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro foi divulgado por volta das 6 horas da tarde. Segundo o Boletim, o presidente se mantém sem dor, sem febre, com exames laboratoriais normais e em jejum. Mas durante a tarde foi preciso recorrer a uma sonda nasogástrica para retirada de líquidos do estômago. Esses líquidos estavam causando náuseas e vômitos. Segundo os médicos, essa situação é considerada normal. O procedimento com a sonda trouxe alívio ao presidente, que durante a tarde pôde inclusive assistir ao jogo do Palmeiras e também acompanhar a eleição para a presidência do Senado. Durante o fim de semana o presidente continua sem agenda, sem compromissos e com visitas restritas. No fato imédito de estar na presidência pela terceira vez seguida, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, contou com o apoio de partidos de todos os espectros políticos. Ele disputou a eleição concorrendo com outros seis candidatos. Rodrigo Maia conseguiu 334 votos. O segundo colocado, deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, ficou com 66 votos. Maia se emocionou ao ouvir o resultado da votação. Para o cargo de presidente, Rodrigo Maia, 334 votos. Logo em seguida, em seu discurso de posse, disse que o cargo é de extrema responsabilidade para conduzir a votação dos projetos que o brasileiro tanto almeja. E defendeu uma mudança na relação da Câmara com a sociedade. Precisamos modernizar as nossas leis, simplificá-las e precisamos comandar as reformas de forma pactuada, junto com todos os governadores e prefeitos de todos os partidos políticos. Mais de 11 bilhões de reais entram nos cofres do Estado todos os anos, só com as compensações pela exploração mineral. Números que confirmam a alta dependência de Minas Gerais, com um setor que trouxe muitas perdas humanas e ambientais nos últimos anos. Diante da dimensão da tragédia, a mineradora Vale teve que acabar com as barragens semelhantes às que romperam em Mariana e agora em Brumadinho. Isso significa um rombo imediato de 220 milhões de reais nas contas públicas mineiras. Nós exportamos 1 bilhão e 500 milhões de dólares a menos no ano passado. Esse ano, pelo que nós vamos ver, a coisa vai agravar. Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais têm concessões para explorar minério de ferro em Minas. O Estado é recordista em requerimentos de pesquisa mineral e registros de licença. Itabira, berço da Vale, explora o minério desde os anos 40. Todos os meses, mais de 10 milhões de reais chegam à cidade por meio da compensação financeira pela exploração de recursos.